E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Eita, que amanhã vai chover. De volta com o Raio Verde Moon. E pena que esse não tem... Opa! Os espíritos da corretora para ajudar. Um dia, por favor, me perdoe por te incomodar tão cedo. Mas você viu, Maria? Quando eu acordei, a cama dela estava vazia. Adeus. Agora que não está aqui, onde ela poderia estar agora? Por favor, poderia procurar por ela comigo? Poderia. Mas antes... Deixa eu cuidar da minha fazenda, né? Porque... Aqui. Daqui a pouco eu acho ela. Mas vamos cuidar primeiro da nossa fazenda, né? Esse é o evento especial dela. Da Maria. Que é tipo um evento do coração do... Do Raio Verde Moon. Do... Friends of Nero Tom. Tipo isso. Só que só tem um evento. Por car... Por garota. É só o da Maria. Pior que eu não lembro aonde ela está. Aonde ela está. Acabou. Eita, a grama aqui já pode ser cortada. Mas vou esperar mais um pouco. Ah, lembre, 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 lembre. Só tenho que ver se é dia de semana. É, é dia de semana. Ela deve estar na casa do escarpinteiro. Olá, uma garota? Não. Não vi nenhuma. Eu vi. Oi, o que você quer hoje? O quê? Você está procurando por uma garota? Olha ela ali, ó. Hum, não. Eu não sei. Eu realmente não sei. Sério? Ela não se escondeu na cama? Desculpe. Eu vou para casa. Ei, obrigado. Ixi, aquilo lá foi um beijinho? Esse cara está escondendo ela, ó. Estou indo para a cama agora. Boa noite. Boa noite. Ainda bem que eu cuidei da fazenda antes. É não? Agora eu não vou precisar cuidar, não. Cuida amanhã. Amanhã não. É mais tarde. Seu cilha da mãe escondendo a garota. Coisa feia. Não, não é para você regar. É para você pegar. Seis da manhã. E eu aqui. Ainda falta um jogo para gravar. Muito obrigado. Hum, cheio também. Longe, um belo dia. Tá. Agora depois daquilo lá, deve ter mais um coração, né? Por favor. Você quer bem para... Bom, boa sorte. E aí, como você está indo? Não trabalhei tanto. Deu um tempo. Estou sem diferentes ideias sobre o que é a felicidade, certo? Eu acho que a melhor coisa é fazer o que você quiser. Mas provavelmente a felicidade é falsa quando você perturba outras pessoas. Tá? Desculpa. Só queria ver aqui se o coração aumentou. Só isso. Cinco corações... Cinco corações. Cinco corações. Cinco corações. Mas só volto o cara aparecer com apenas o... Depois dessa eu vou trabalhar aqui. Vamos trabalhar. Vamos regar esses aqui primeiro. Não precisa bater muito. Dá pra ir direto assim, ó. Eita! Por que não foi? Nossa, caramba. Eu tô morrendo de sono. Já tô errando tudo aqui. Eu tô morrendo de regar. Caramba. Tô aqui pensando. Certas coisas. Eu preciso de... Cinco mil. Pra ampliar a casa. Vou precisar de mais um. Algum pra comprar apenas o. Eu tenho só dois mil. Acho que no primeiro ano é no caso. Só acho. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.